A consulta online com uma enfermeira obstetra. Muito gostoso, muito saboroso. A gente gostou desse beauty. A redinha no preto nem dá pra ver. Oi gente, tudo bom? Começando mais um vlog aqui no canal. Tem uma roupa pra tirar do varal, outra roupa pra colocar no varal. Daqui a pouco eu tenho uma consulta também. É uma consulta com uma obstetra. Eu vou tirar algumas dúvidas com ela. Vocês vão ver direitinho, vou explicar direitinho pra vocês. É uma proposta super bacana, eu achei super legal. E aí como eu tava com umas dúvidas, eu vou aproveitar pra já esclarecer tudo isso. Antes da minha consulta de pré-natal mesmo, sabe? Porque a gente tem as consultas de pré-natal e tal, que a gente faz certinho. Vai lá no consultório e tudo mais. Mas essa consulta que eu tenho é online. É só mesmo pra eu tirar umas dúvidas que estavam me preocupando. E seguir a vida assim mesmo. Depois eu mostro pra vocês. Vou só tirar a roupa do varal e colocar a roupa pra lavar. E aí eu explico direitinho. E aí eu vou sair. Gente, a roupa já tá lá na máquina e agora eu vou pro quartinho porque eu vou fazer a consulta online com uma enfermeira obstetra. Deixa eu pegar a vitamina pra mostrar pra vocês. Ficou aqui, ó. Eu recebi essa vitamina lá da Fami Vita e é a Fami Gesta. Eles têm um complexo, né, um suplemento alimentar em comprimidos, vem assim, ó, que tem além do álice do fólico, tem também vitamina D, tem vitamina B, ferro. E é super legal de usar, né, no período da gestação, até, assim, assim que você descobre a gestação, até a amamentação. Pode usar tranquilo. E aí funciona assim, na compra da vitamina a gente ganha as sessões com a enfermeira obstetra pra tirar qualquer dúvida que você possa ter e tudo mais. Eu achei super legal essa facilidade da gente conseguir fazer, né, consultas. Eu fui abrir e tá barulho, então vamos fechar. Eu achei super legal essa facilidade de poder tirar as nossas dúvidas. Assim, às vezes, grávida tem umas dúvidas, né, gente, assim, que sai de não sei da onde. Mas, às vezes, as pessoas ficam falando coisas e a gente não tem certeza se é aquilo mesmo e tal. E a gente quer resolver essas questões e também, às vezes, a gente sente alguma coisa, fica com medo do que tá sentindo, mas, né, não tá aí com a consulta com obstetra já agendada ou vai demorar muito ainda e quer tirar a dúvida logo. Então, é muito legal porque quem faz a aquisição da Famigesta, que é a vitamina pré-natal da Famivita, consegue fazer essas consultas, né, ganha essas consultas de presente. Então, eu achei muito, 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 muito legal. É um serviço, né, de enfermeira obstetra que tá disponível online pra vocês mediante a compra do polivitamínico. Então, vou testar, vou usar agora com vocês e aí depois eu conto minha opinião, o que eu achei, se eu gostei e tudo mais. Dá pra agendar a consulta online mesmo, pelo site. Foi bem fácil. Agora é só fazer a consulta e ver o que eu acho. Oi! É o seu primeiro bebê? É o meu primeiro bebê, tô grávida de 16 semanas. E aí, eu tava sentindo umas coisinhas e tal, eu falei, ah, já vou aproveitar e já vou perguntar isso pra ela. E também, eu tenho umas dúvidas, assim, daquilo que todo mundo fala e a gente não sabe se é verdade ou não. Pois é, porque nasce uma grávida, já tem alguém do lado pra dar uma palpita. É sim, é sim. Eu gosto de falar muito de gestante, não tem jeito. A primeira é que me falaram que eu não posso pintar unha com esmalte escuro. Sem problema nenhum. Sem problema, é um mito, ó, beleza. Porque, assim, adoro fazer as unhas e aí eu já tava, né, não vou pintar de escuro. Sem problema nenhum. A única questão é, perto do trabalho de parto, a gente pede pra deixar o esmalte mais claro. Por quê? Se você precisar ficar em monitorização durante o trabalho de parto, a gente consegue identificar pela cor da sua unha. A gente tem dificuldade em conseguir beber água, né, não gosta de beber água, mas é muito importante pra você. Até pra você conseguir fazer os exercícios físicos, tá certo? Hum, certo. Esses dias eu tava fazendo, limpando a casa, assim, normal. E aí começou a me dar umas coliquinhas do lado esquerdo, eram tipo umas pontadas, assim. E aí eu, ai meu Deus, o que que tá acontecendo? Peguei e tentei. Mas aí fiquei deitada e depois passou, né. Já era de noite, acho que tava no final do dia, então eu fiquei pensando, ah, pode ser que me esforcei muito hoje, tô cansada. Vou ficar mais relax agora. Exatamente isso que eu ia falar. Deve ter sido um dia que você fez muita bagunça, fez muita estripulia, foi fazer o que não deveria, fez mais do que deveria e ficou mais cansada. E aí o bebê sente também, né. E aí como tá bem no início, os incômodos no bebê são mais sentidos. Então pode ser que, agachamento que você tenha feito, queimar algum peso, fazer algum movimento muito revestivo, uma arrecada, rachar algum móvel, alguma coisa assim, a gente tem que tomar um cuidado no início, tá? Então não é que você não vá fazer nada, você pode fazer as coisas. Mas agora o tempo que você fazia rápido vai ter que ser diminuído. Tá. Agora vai ter que dar uma desacelerada. Uhum. Nada de fazer muito escova. É. Acho que exagerei aquele dia, já aprendi. Acabei de sair, gente, da consulta online com a enfermeira homestetra. E adorei, adorei. Ela tirou todas as minhas dúvidas. Eu tava aqui, ó, com a minha bochinha. Tirou minhas dúvidas. Eu perguntei pra ela sobre usar esmalte escuro na gestação. E ela falou que é ok. É um mito que não pode usar esmalte escuro na gestação. Perguntei também da água com gás. E ela falou que eu posso continuar tomando porque é só os exageros que fazem mal. Então não é uma coisa assim que eu tomo, nossa, uma garrafa de dois litros por dia, sabe? Não é isso? Então eu tomo de vez em quando e tudo mais. E ela falou que pode continuar tomando. Também perguntei de umas dorzinhas que eu tava sentindo, de exercício, que eu posso fazer de exercício certinho. Ela falou que é super bom fazer caminhadas na esteira mesmo, que é pra eu continuar fazendo. Aí vai ajudar também no parto. Falou pra eu fazer alongamentos também, continuar com os alongamentos, que é maravilhoso. Foi muito legal, sabe? Esclareceu todas as minhas dúvidas. E eu achei legal a proposta porque, assim, é um acompanhamento, sabe? Quem faz a aquisição do suplemento, né? Do polivitamínico, o Famigesta, pode continuar fazendo o acompanhamento e as consultas online com ela. O que é super bacana. Assim, toda dúvida que você tiver, você esclarece. Claro que não substitui o pré-natal, mas é algo que te auxilia ali na questão das dúvidas e tal. Porque a gente sempre esquece alguma coisa, né? Então, de perguntar na hora da consulta. Aí você chega em casa e fala, hum, não perguntei aquilo. Aí você pode perguntar na sua consulta online, que é só ligar. E aí você consegue falar com ela e esclarecer. Achei muito bacana. Muito legal a proposta. Muito obrigada, Famigesta, pelo convite, né? Adorei saber um pouco mais sobre o Famigesta e sobre esse mundo aí das consultas online, do mundo digital. Porque, gente, tão prático, né? No conforto da nossa casa. Se vocês quiserem saber mais sobre o Famigesta, todo o detalhamento dele e todas as vitaminas que tem, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês irem lá pro site. Tem os valores também. É bem acessível, vocês vão gostar bastante. E ainda tem essa comodidade da consulta. Agora a gente vai comer alguma coisa, porque estamos com fome. E eu vou tomar um banho também, que eu tô precisando. Depois de um dia, né? Que a gente fez todas as coisas que tinha pra fazer. Também já esclareci minhas dúvidas. Ó, enquanto eu tava lá, ele tava aqui, ó. E agora a gente vai comer, né, amor? Cada comida que não chegou, tá chegando, a gente pediu comida. Delivery. Vamos ver. Gente, é o nosso jantar. Vai ser esse arroz. A gente compra num restaurante peruano. É um arroz que ele vai shoyu, vai carne, vai ovo. E é muito gostoso, muito saboroso. O nome do restaurante que tem aqui é Riconsito Peruano. E é uma delícia. É super soltinho, assim. Olha, tá me dando água na boca. Uma delícia. Aí colocamos num bolzinho, assim. Lembra um pouco arroz oriental, assim, hein? Mas não é. Não é. Oi, gente. Sabador. Estamos indo numa loja de imóveis. Já veio nessa loja de imóveis antes, né, amor? Uhum. A gente veio, deu uma olhada, pesquisamos. Aí a gente foi pra casa, pesquisou mais um monte em outras lojas e tal. Fizemos vários orçamentos. E a gente decidiu vir comprar os móveis da Alice. Ai, ai, nem acredito. É porque, assim, demora muito pra entregar esses móveis. Então, acho que ela deu prazo de 60 dias, sendo que em dezembro as fábricas fecham. Então, não pode contar dezembro. Ou seja, vai chegar só no ano que vem, lá pra fevereiro. Final de fevereiro, né, amor? É, pelas minhas contas, tá metade de fevereiro. Metade de fevereiro. E a menina nasce em abril, então... É porque dezembro eles não... Eles não trabalham. Não trabalham, né? Por isso que demora tanto. Mas, né, eu preciso colocar as roupinhas na cômoda. Então, a gente já vai fechar. E é isso. A gente tá indo pra lá. Eu vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho das nossas escolhas. Da lojinha. Tô animada. Tô, assim, um pouquinho de medo de comprar as coisas, né? Porque, ai, é uma decisão muito grande, né? Comprar uma vez no quarto da bebezinha. Mas, tô empolgada. Gente, a barriga não para de crescer. Não para de crescer. Agora eu tô ficando um pouco assustada. Porque ela chegou... Chegamos na décima sexta semana. Teoricamente, é quatro meses ainda. Mas, na décima sétima, eu já entro no quinto mês. Você entende isso? Eu não entendo. Agora só foi seis semanas, já não entendo mais os meses. É, eu também não entendo direito. Mas, assim, são dezesseis semanas. Teoricamente, cada semana tem... Quatro. Quatro meses. Então, né? Seria só quatro meses, não? Que na semana que vem eu já entraria no quinto mês, não é? É, tem que ler no manual. Vou procurar aqui, peraí. Gente, pelo que eu pesquisei aqui, entendi nas tabelinhas. Mas, a décima sexta semana é a última semana do quarto mês de gestação. Então, semana que vem a gente entra na décima sétima semana. Toda sexta eu faço semanas, né? E aí já começa o quinto mês. Mas aí eu vou estar começando o quinto mês, entendeu? É isso. É o que eu consegui entender aqui. Mas, nossa, tá passando muito rápido. Muito, muito rápido. E a gente tem várias coisinhas pra decidir, várias coisinhas pra ver, pra fazer. Então, ainda bem que eu tô me sentindo super bem. E a gente tá conseguindo fazer essas coisas. E eu vou compartilhando tudo com vocês. Gente, chegando na loja. O Felipe tá olhando tudo. A gente gostou desse berço aqui. E dessa poltrona aqui. E dessa cômoda. É grande, né, amor? Abre a gaveta pra eu ver a gaveta. É, não é tão funda. Mas também não precisa ser funda. E a gente gostou também desse negócio aí. Prateleira. E esse daqui é o porta-fraudas que a gente vai ver depois, né? Na parte de enxoval. Tá bonito, né? Achei lindo. A gente nem pensou em colocar um desse, mas dava pra colocar, né? Ao invés de ser um abajur no negocinho. Assim. Ao invés de ser assim. Dava pra ser assim. Aí a gente queria colocar um docel assim também. Só que o nosso berço, pelo projeto da arquiteta, não vai ficar assim. Na parede assim. Vai ficar tipo aquele, né, Achei? É. Só que aquele berço é diferente desse. Olha a cor dessa poltrona, gente. Coisa mais linda. Esse negócio de amamentação é grande, né? Olha o tamanho. E ele vem com o puff. Linda. Gostei dessa rosinha. Olha, gente. Esse bercinho aqui que a gente escolheu, ele vira a caminha depois. Vira uma mini cama, ó. Tá vendo aí? Ele se transforma em cama. Então vai ser legal porque ela vai poder usar por bastante tempo. O nosso não é essa opção. Então é uma opção que é com branquinho, não com a cor de palha. E aí a gente vai pegar a cômoda maior, que tem a cômoda menorzinha. E eu acho que é isso. Né, Ange? Gostou da poltrona? Só falta a Alice aí. A Alice tá aqui, ó. Fichinha. Gente, já saímos da loja. Já compramos os móveis da Alice. Agora é só esperar chegar, né, Ange? Demora, hein? Demora, demora. Mas um dia chega. E aí a gente comprou cômoda, berço, poltrona de amamentação, que eu mostrei pra vocês. Aí vocês vão falar, Ange, por que você não escolheu uma cor que é neutra e tal? E aí eu não escolhi uma cor neutra não, gente. Eu escolhi aquela rosinha porque eu gostei daquele tom de rosinha super delicado, super bonitinho. Eu não quis escolher a neutra porque eu me apaixonei pela poltrona rosinha. Eu sei que, ah, vocês pensam em ter outros filhos, escolhe uma neutra. Mas assim, era a minha vontade ter aquela poltrona rosinha, sabe? Os móveis vão ser branquinhos. Vai ser tudo branquinho, prateleira, berço, cômoda. Mas a poltrona de amamentação eu fiz questão de ser rosinha porque eu fiquei apaixonada. Não gostei muito daquela. Quando a gente coloca no nosso quarto, quando a gente se mudar pra um apartamento maior, não tem problema. Mas eu batei minha vontade de comprar aquela poltrona rosinha que eu amei, fiquei encantada. E agora a gente tá aqui porque estamos indo na casa dos nossos amigos, a Jaque e o Gui, sabe? Quem fez a surpresa pra gente, o Gui, ele vai fazer aniversário da revelação da bebezinha, que é ele que colocou os balões na Luluz. Então, ele vai fazer aniversário segunda-feira e a gente veio passar a noite de sábado com eles, na casa deles. E a gente vai jogar, comer, aquelas coisas de sempre. Então é isso. Quando a gente chegar lá, eu mostro pra nós um pouquinho pra vocês. Você deve estar fazendo barulho porque, ó, tá aberto aqui em cima. Algo acrescentar, amor? Você tá tão quietinho aí. Amor, coloca as duas mãos no Veloc, pelo amor de Deus. Tava num momento, reflexão, sempre de uma pergunta. Filho custa caro. É isso, Luiz, você chegou à conclusão? Ah, então tá bom. Mas isso é muito legal, entrar no quartinho, né? Do jeito que a gente imaginou, né? Ah, sim. Agora é a minha vez. Eu tenho que explorar. Paga a minha carta, pelo amor de Deus. O Gui acende a própria vela. Bola e Guaraná, muito doce pra você. Oi, gente. Bom dia. Já acabamos de fazer os treininhos de hoje. Tava aqui vendo como estava Alice, mas Alice está bem. Barriguinha no preto, nem dá pra ver, ó. Mas uma barriguinha aqui. E o Felipe também já terminou o treino dele, né, Anja? A gente fez... A academia tá vazia, ó. A gente fez esteira ali. O pessoal tá tudo na piscina ali. Mas na academia não tem ninguém. Só tinha gente. Agora vamos embora. Fazer o almoço, tomar um banho, comer. E descansar no domingo agora. Mas, nossa, essa sensação de fazer exercício, tipo, depois que você faz o exercício, é muito gostosa. É, mas agora a gente... Agora a gente tá sentindo super bem. Ficamos trancados e ainda tá demigoso. Claro, sim. Vambora. Gente, saímos da academia. É uma bagunça aqui, ó. Tamanho da bagunça na pia gigantesca. Mas, acontece nas melhores famílias. E a bagunça a gente vai lavar depois do almoço. E a gente aproveita e deixa a pia limpa. Gente, vou encerrar o vlog aqui. Nossa, nem lembrei de encerrar ontem. A gente tava fazendo umas fotos. Cansamos, né, hoje? A minha passaria tá acabando. A gente fez ontem, tava tentando lembrar o que a gente fez ontem. Ai, a gente... Eu sei que nesse vídeo a gente foi comprar os móveis da bebezinha. Nossa, o tempo passa rápido, né? Foi tão legal. Aí a gente já garantiu os móveis dela. Vão demorar horrores pra chegar. Mas o Felipe falou que passa rápido. Logo menos tá aí os móveis. Hoje a gente vai no mercado, provavelmente, né, amor? E a gente vai gravar um vídeo de mercado pra vocês. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, deixa o like. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão. E tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho